Música Pala a boas pessoal, daqui eu sou o Mano, bem-vindos para mais um gameplay fantástico Então como eu disse, quando vamos experimentar o demo do FIFA 18 E se queremos experimentar aqui o modo caminhada, o modo journey aqui no FIFA 18 Vocês sabem que eu não acabei o modo journey no FIFA 17, por isso eu só experimentei aquilo que ficou disponível Aquele demo, por isso não sei como é que ficou o modo carreira, mas acho que ele ficou muito famoso Vocês já sabem como é que funciona, vamos buscar as portas de recolhe a cerveja E venho comigo conhecer aqui a nova caminhada do Alex Santa, então siga filhão Aí o nosso menino, não sei se isso vai continuar, tipo isso vai buscar o meu save que eu fiz Eu iniciei o modo carreira que teve disponível, que a gente até escolheu o Manchester para ser treinado com o Mourinho Então não sei se isto vai continuar com o nosso save Isto é um modo fixe, não é? Para quem, penso que toda a gente que jogou, que gostou, não é? Jim, Catherine... Michael, você está apenas em tempo para o breakfast, pegue-se um café Olá, o que está acontecendo? A pré-season poderia ter sido melhor, não é? Bem, parece que algumas pessoas pensam que uma mudança de cena poderia trazer o melhor em você Claro, estou sempre para dar uma melhor então O que vai vir aí? Qual é as novidades? Diz aí, diz aqui ao pai Bem, eu estou fazendo algumas coisas muito interessantes, com repos de alguma coisa mais atleta Para que seja mais atleta? Cuidado! Oh, e eu só saí do bloco com uma gent representando, espera por isso, nada além do que... Los Blancos Cuidado O que é? 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 Parece que você fez bastante a impressão nos EUA, não é? É, eu sim, não é um momento de caso, qual é essa impressão? Por não? Oi, eu estou... bem-a-lá, bem-a-de-lá o meu almoçador E vocês, não sei se vocês já repararam Mas está ali uma camisola do Ronaldo lá atrás Tenham atenção, não sei se vai virar a câmera alguma vez Mas tenha-tou, atenção a esses pormenores E parece que a gente está... olha aí, o Ronaldo lá atrás, fantástico, não é? É o melhor do mundo, não é? Não interessa? Eu vou falar com os 8 anos para o Real Madrid Uh, o Ronaldo ensina-me Só por estar ao lado dele para lhe passar a bola Ui, pá pá, já está ganhando E para ganhar aqueles milhões, para estar sentado no box Nem que não jogue Ui, já ficou a carteira cheia Pois é Uh, à la festa Uh, 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 uh Vamos à la festa Isso é para comprar Ferraris e o caralho Pois não Eu nunca esqueço Quero fazer algo assim Eu sei o meu pai Mas... Este pode ser o meu único golpe Claro Tenho que aproveitar, não é? Então os fãs vão ficar chateados por eu mudar de clube Opa, não Eu sei que toda a gente pensa que é por causa do dinheiro Mas a gente tem que subir, os fãs têm que perceber isso, não é? A gente tem que seguir na vida Depois mais tarde a gente volta, não é? Volta à casa Se a gente tem o Michael e é o que realmente queres, então... Bora lá Veja para o Real Isto começa logo assim Esta segunda época Vai ser brutal Segunda época Segunda... Temporada, não é? Segundo o modo de jogo Claro, não Vamos mais Porque é Madrid É para semanada para não Para a luzidade, não Você quer encontrar uma linha extra para os primeiros jogos da temporada Não é? Poder fazer uma gnaura na fita de transferência Oh, que caralho! Não disse? Oh... Money, 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 money Mas a gente quer é jogar à bola, não é? Então bora lá Isto começa logo assim Oh, papam Olha aí Afinal, parece que não foi buscar o... O cego, não é? Nós estávamos no Chelsea E eu não escolhi nada ao Chelsea, não é? Então bora lá Você quer pegar um pouco de sangue? Eu estou na fita Gaffa, eu não acho que você tenha a cabeça no jogo E tudo isso transferência que está acontecendo Oh, já me estou a tomar para o lado, não é? Como é que ganhou? Já vais sair Vai ser castigado Já me estão a castigar Assim naquela Disfarçada, não é? Mas vais para o balde Que caralho Pois é Já sabia que ia estar nisto, não é? O avô avisou O avô avisou Como era só os fans também, não é? O próprio treinador assim Que ia ficar chateado, não é? E agora já estão Já estão a mandar na cabeça E que querem me castigar Espera aí Bora lá Controla a equipe Vai jogar com o monte É jogar, não é? Tudo temos aí Uh, já começa logo a responder E logo Se ele ser Manchester Vai lá Vamos ter que dar a volta, não é? Mas vamos precisar de nós Vamos precisar de nós Olha para a tabela Estamos em segundo ali com o arsenal Então bota e vira, velho Já estou confiando Eu estou suplento Mas vou partir isso tudo É para o Real Madrid Então bora lá, olha aí Mas já estou a aquecer, ó Onde está? Eu disse que ias precisar de mim Pois está Pois está Estás a arrasca, não está? Estás a arrasquinha Claro Eu não preciso reconquistar Ai, não conheceu? Não vou embora assim Estás a arrasca 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 Eu vou partir isto Tudo, jovem É bom, mas vou em grande Tem tudo com esta camisola Agora você tem que perceber Que eu tenho que continuar no vidro, não é? Mas não tem nada a contar a mim Olha aí Palma de dinas costas Já sabes como é que funciona O Mourinho era sempre Então olha aí Pressiona o mista Isso é fácil Jogador da equipa Faz uma assistência E dá-nos o resultado Bora lá Siga filhão Olha aí Os gráficos Não é? Olha aí Já estou olhando para isto Estou partindo Tudo Bota filhão Olha aí Siga Eu disse que ias precisar de mim Olha para aí Já estou a dar encosto no matete Bora Passa a bola filho Isso Ui Jesus Calma, calma Ui Calma, calma Bora Bora Isso Gostou a defesa zé Quem é que escolhe a defesa? Passa uma bola zé Isso Bora lá Distribui a bola Passa uma bola outra vez Anda Ui Jesus Olha aqui a desmarcação ao filho Ui Põe aqui no pai Põe, 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 anda Põe aqui, põe, 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 isso Eu queria ir aí jogar com a equipe toda, não é? Uuuu, papai Calma, calma, calma Daqui Uuuuui Calma, 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 calma Vamos lá Eu disse que ninguém ia embora assim Eu vou mas vou em grão, olha aí Toma Uh, sou eu Haha Olha aí My home É minha casa Essa, é minha casa Olha pra isso Eu parti com as duas Uuuu, Jesus Eu nem vim passar Toma Já estamos a faturar isso Olha pra isso Não é os buracos? Estão bastante poverinhos, não Então, a terra nova saltou Fica, filho Onde já está? Temos que fazer uma assistência, não é? Ele queria uma assistência e o treinador Mas eu fiz milhão, porque é um golo, não foi? Oh, acho que é milhão Bora lá Isso Calma, isso Anda, Zé Isso, põe aqui no par Isso, bora lá, bora lá, então Vou dar a bola aqui ao gajo, olha, Zé Isso, corre, filho Malpasse Então, não tem culpa dele aqui no sul dos marcos, Zé Uma Bora lá Anda Caças a bola ou não? Isso, olhou aqui Põe aqui no pai, anda Aqui, aqui Isso, olha pra isto Olha aqui outra vez Põe no pai Anda, Zé Aqui Isso Bora, anda Estou a desmarcar, Zé Também queres que faça tudo por ti, não? Então, o que queres? Ah, eu perdi a bola, então Uh, cá-me, cá-me Não, Zé Então Estou o tipo que... Não é? Uh, encontrei Só agora que eu vi um resultado, Zé 3-1 Não Vamos que eu virar isto Não, vou ter que deixar de brincadeira Quero lá saber da assistência Quero lá saber da assistência Quero lá saber da assistência, Zé Bora lá Anda, não deixa não Ih, já estamos a cortar Bora, bora Calma Anda Põe, 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 põe Vamos construir 8.5 Anda, filhão Anda, Zé Isso, põe aqui, põe aqui Vamos embora, vamos embora Não podemos perder tempo Siga, anda, filhão Estás aí a desmarcar Põe aqui no pai outra vez Anda, isso Vejo bom Olha aqui, olha aqui Bora, bora, bora Podemos construir, isso Calma, filhão Anda, põe aqui Isso, anda Caralho, desce uma bola que eu não estava cercando Não foi, Zé? 31 minutos, 31 minutos Anda lá Defendei isso, Zé Bota, bota, bota Eu estava a sair do início Nem tinha visto o resultado Estava todo contente Tentar ali procurar assistência e o caralho Bora, tira-lhe a bola Bora, bora Os adeptos estão ficando todos malucos Anda, isso Põe, põe, põe Anda, Zé Alivia essa merda Isso, anda, vamo, vamo Isso Bota a puta Isso, vamo embora, vamo embora, Zé Isso Não, não É falso, senhor Põe, 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 põe Põe, põe, põe Põe, põe, põe Põe, põe Isso, vamo embora Isso aqui é para ganhar, Zé Põe, põe, põe Quero ver como eu saio daqui Quero coer Isso, calma E não é falta, senhor Isto é assim? Calma, então Isso Põe aqui Põe, põe, Zé Põe, Zé Ui É penalti, senhor Estou-me caçagafado Põe, vamo jogar com pau Põe, calma Calma, calma o quê? Vamo perder uma perna e calma Que é isso, senhor Bota, bota, bota São os estalhos, eu Olha para isso Olha aí, filhão Uuuu, papai Quero lesionar para o Real Madrid Então, o que é isso? Eu sabia que eu ia para o Real Madrid Olha, tens de empatar isso, Zé Vai se falha, Zé Anda Põe Fuuu Eu até pensei que ela ia para a Moncada Não me interessa Está lá Vota e vira, 3-2 Sim, senhor Temos de empatar isto Ora, filhão Vamo embora, vamo embora Isto agora está animado, não é? Isto agora vai ficar animado, anda, filhão Olha aí, siga, filhão Anda Vamo embora, vamo embora Vamo embora Isso Anda Olha o que é que é? Está lixado, não está, Zé Vocês estão a ouvir a vida lá para trás, não é? Vamo embora, vamo embora Anda, filhão Você já chega a ver se já, cara Vamo embora Isto, pronto Olha aí Fiz assim um remate de 5-4 esquisito, não foi? Esquisito não, cara Aquilo foi uma nangatinha, Zé Que penalti Bora lá, arrasar Siga, filhão Bora lá Anda, vamo já por cima Anda, vim de todos atrás de mim Isto, olha aí Carai Com ali também entrei Cheio de fome, não foi? Sentei não Anda, Zé Por cima, aí, outra Isto, põe aqui Isto, anda, filhão Bota, bota, bota Vamo embora, construí, construí Olha aí Pega Vamo embora, vamo embora Olha aqui, põe o moinho, põe o moinho, filho Ui, olha ali, olha ali Melhor ainda Ainda que as melhores Ui Ah, que corto do carai Não foi? Isto Bota, bota Põe aqui, põe aqui no pão Isto, bota Calma, calma Isto É minha, é minha, Zé Calma Pega, fuma-se que estou sendo profissional Põe aqui, põe aqui, põe aqui Aqui, aqui, aqui Isto, calma Calma, calma Também coloquei cada passo do carai Está indo anunciar o vidro, não tais? Anda cá Quisa Põe aqui no moinho Anda Queres peça por favor? Que manda aqui, cara? Que manda aqui? Os da boss Olha aí Já fizemos a primeira volta, olha para isto Jesus E os jogadores não querem dar a volta Vocês vão ver que eles estão contra mim Eles estão a ver se não enxerguida Mas a gente está aqui para dar a volta Bora, bora, bora Siga Vamo embora Ecolizer já está Siga filhão Bora Se marcamos o gol da vitória Vamos ver se marcamos Jesus É uma primeira volta épica Épica Bora Ui Os jogadores vão ali no chão Bora Nós aqui matemos já Ui Não vais deixar agora, não? Caraca Estava quente a bola, Zé? Então Que é isto, pá? Que é isto, pá? Para, anda Não perca este tempo Vamo embora Anda, Zé? Isso Bota, bota, bota O que é isto? Faz-me passar a bola? Boa, mas... Então, então Eu tenho que fazer tudo sozinho, não é? Tenho que fazer tudo sozinho Não dá para agir o pão, não, senhorai? Anda Olha Ele vi isso, Zé Isso Põe-lhe aqui no meio Vamo lá Bota, olha ali, olha ali Olha lá Que desmarcação incrível Olha para isto O guai está muito larga, Zé Estava sempre aqui para o bão, Zé Olha Oi, nossa senhora Que fanhoso Oh, velho meu Deus Como é que eu vou ganhar com uma equipa destas, não? Como é que eu vou ganhar com uma equipa destas? Oh, não está ali igual sozinho Vós não piscinais Calma Preciso eu vir aqui fazer tudo Calma Agora vai para aqui com o Robielles, que tu vês, Zé Calma Piscinais, cara Eu estou luchado a mais aqui, pô Não Eu vou ver Quando eu sair daqui quero ver como é que se vai ficar Olha, olha, olha Ai meu Deus Bota, bota, bota Não parca-se tempo Anda, anda Vamo embora Ainda vamos ganhar isto É assim A gente comprou o objetivo E o resto da letra Isso, olha Eu bem digo Eles não fazem nada, não Isso, assim mesmo Eu jogo sozinhos Olha para isto Estou desgraçada mais a minha equipa Estou todo Bota, bota Não vamos olhar Não vamos para onde? Desmarca, filho Isso Cai, fomos Bota, bota, bota Olha ali Olha ali Jesus Não é que és melhor, pá Põe aqui, põe aqui Que tu vais falhar Põe, põe, põe Ai Como é que eu vou ganhar com isto? Ai Nossa senhora Aquilo não é sozinho é lutar para isto Não interessa Comprei-nos o que o treino do que eu, não foi? E ainda fizemos muito Olha para lá Bora lá, siga, filho Fui para aquecer, não é? Despedir-me em grana Olha para isto Olha para aquecer Para aquecer Para aquecer Para aquecer Sim, senhora Olha aí Bora lá, então Desempenho Fui para cá está Ui, 9.2 Sua Bora para aí Bora lá, siga, filhão Não comprei Sim, não comprei-se os objetivos Não interessa Fiz mais que isso Fiz mais que isso Ha 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 Bora lá, siga, filhão Eu acho que isto não se vai realizar, pois não? Ou acho que a gente está a sonhar muito alto Não vai ser? Ou acho que ele não veio com boa carpa, pois não? Ouvi logo que isto era muito bom para ser, verdade, não é? Era muito bom para ser Era bom demais Vai dar merda, olha aí E calma O que se passa? Vai estar chateado Também digo, viz logo uma vez, é? Pois Ui, agora é que vamos nos calaixá-los Agora é que os gajos da nossa defipa vão nos deixá-los E o Real nunca me queriam O cara era um desses parásitos que nunca faziam chances O tipo que fabrica entre os jogadores e os jogadores Tinha que dar uns twists e umas voltas, não é? E foi isto que podemos ver, não é? Experimentado no modo correio Tem assim um cheirinho E como vocês podem ver tem sempre aquela história envolvente, não é? Que acaba por nos cativar, não é? Porque a gente está mesmo a viver como se fosse a personagem, não é? É o Alex Hunter e tem um jeito de delira, não é? O Real e o caralho E pois olha, pum Leva assim na tarraqueta e o caralho E então é muito fixe Já no FIFA 17 As conseguirem fazer isso E parece que vão fazer Vão tornar a fazer aqui no FIFA 18 Por isso assim Lá está Que eu possa Gostaria também De experimentar Diga-me aí se vocês também Gostariam de ter o FIFA 18 E de Se gostar do modo de carreira no FIFA 17 Se vocês jogarem E se também estão Improbados Para o modo de carreira agora Aqui no FIFA 18 Então tudo bom a todos? Obrigado sempre aquele pain Fantástico, vocês são fodros E até o próximo vídeo Foi!